Na madrugada da última terça-feira, por volta da 1h50 da manhã, um motociclista que trafegava aqui pela perimetral sudoeste, sentido a zona leste da cidade, foi atropelado por uma caminhonete que trafegava pela perimetral sudeste. Nós estamos aqui no local onde aconteceu esse acidente, que fica próximo aqui ao viaduto, né? Então, como eu disse, a dinâmica motociclista estava aqui com uma Honda Bis, estava o piloto e mais uma pessoa, e quando passavam aqui pelo cruzamento com a perimetral sudeste, a caminhonete não respeitou a placa de pare e atropelou os dois que estavam na motocicleta. E pior, ainda não prestou socorro às vítimas que ficaram caídas aqui no chão. A polícia militar, que fazia rondas pela cidade durante a madrugada, foi comunicada por terceiros e veio aqui no local, então, e acionou o corpo de bombeiros também. Câmeras de segurança registraram o acidente e mostram aí como tudo aconteceu. Aqui no local ainda há vestígios do acidente, né? Como, por exemplo, essa placa de pare. A placa que estava instalada aqui, dando a preferência para o motociclista, acabou sendo atingida, né? Tanto que ela está aqui, caída, aguardando a manutenção. O condutor da motocicleta, o rapaz de 29 anos de idade, ele foi levado para o hospital regional, estava consciente, né? E pôde narrar para o corpo de bombeiros e para a polícia militar como esse acidente aconteceu. Porém, lá no hospital ele precisou ser internado em uma unidade de terapia intensiva. A polícia trabalha agora para tentar identificar quem seria o motorista de uma caminhonete S10 que atropelou as duas pessoas aqui nesse cruzamento e fugiu sem prestar socorro. Com imagens de Lucas Torres, Larissa Griebler para o Balanço Geral.